Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem? Por aí? Tudo bem com todos? Então, hoje vamos conversar sobre monetização no Instagram. Então, é exatamente você que é criador de conteúdo e está esperando, ansioso para começar a faturar aí, ganhar uma graninha aí com as divulgações que você faz e com anúncios também, né? Por que não? No Instagram. Então, vamos para a tela, vou mostrar para você uma matéria bem legal aí que está falando e está ficando quente a situação de monetização no Instagram. Vale a pena conferir. Vem comigo. E olha só, se você chegou agora aqui no canal, é novo, sempre tem novidades sobre redes sociais e tenho certeza que você quer acompanhar, quer ficar por dentro das novidades aí que acontecem na rede social, tudo também sobre tecnologia e sempre tem novidade, a gente logo incrementa algumas coisinhas a mais no canal. Então, já se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho logo abaixo, não te custa nada, clica lá. Não te custa nada também, tá? E com essa dica legal aqui, você vai ganhar, né? Com certeza, se você for inscrito, no futuro aí você vai com certeza ter uma dica bem legal aí sobre alguma coisa, sobre as redes sociais que estão cada vez se movimentando mais para pagar as pessoas aí, né? Pelos seus serviços, pelas suas divulgações e você vai ficar por dentro, você vai receber esses anúncios e você vai receber também com isso. Então, se inscreve. Vamos lá para a tela. Bom pessoal, vamos começar a falar sobre a monetização então no Instagram. Você pode estar achando aqui a tela estranha, mas é exatamente aqui. Vamos para cá então. Vamos começar a falar sobre as lives, pessoal. As novidades são o seguinte. Nas lives agora, vocês vão começar a ter... As pessoas vão começar a pagar para incentivar o criador de conteúdo, tá? Para que ele comece a receber da mesma forma que hoje já tem nos streams, como no YouTube, que as pessoas estão fazendo live e as pessoas estão tendo para ter destaque naquele comentário dela e tudo mais. Eles estão pagando um valor ali para incentivar, no caso, o YouTuber. Aqui vai ser o criador de conteúdo no Instagram. Então, as pessoas vão funcionar as lives dessa forma, como tem na imagem. E as pessoas vão poder pagar aí num valor que vai variar entre 99 centavos de dólar, tá? A 4,99 dólar. As pessoas... Que é o valor que as pessoas vão poder contribuir para o criador de conteúdo, para que ele receba sobre aquele vídeo ou aquela live que ele está fazendo. Então, por isso você vê muitas pessoas hoje criando live, criando engajamento com pessoas, criando treinamento, cursos, fazendo live, porque futuramente logo vai vir a monetização e as pessoas querem engajar muita gente para que as pessoas na live acabem dando essa recompensa pagando as pessoas, tá? Esse texto eu vou estar deixando na descrição do vídeo para que vocês possam ler direitinho aí, tá? Mas aqui diz que é um incentivo, né? Então, nos últimos meses, os criadores adotando a live de novas maneiras, levando um aumento de 70% de visualizações de fevereiro e março, os instrutores, tal, 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 que diz umas áreas de categoria aqui, né? Membros. Ó, os selos aparecerão ao lado do nome da pessoa no longo do vídeo ao vivo. Os fãs que comprarem crachás, no caso, né? No live serão... Destacarão nos comentários e desbloquearão recursos adicionais, incluindo colocação em uma lista de criadores de crachás e acesso ao coração especial. Então, vai ter alguns benefícios legais para as pessoas que vão pagar aqui para aparecer na live da pessoa, tá? Seguindo um pouco abaixo, isso aqui nós estamos falando da live, né? As pessoas que fazem live no Instagram, tá? Então, o Instagram, lá onde você vai fazer a live, você pode ver que já está mudando. Se você for lá agora, tem a opção de adicionar título. Para algumas pessoas lá em adicionar título, já está aparecendo até um coração escrito doação, né? Então, o Instagram está atualizando, tá? Está se atualizando cada vez mais para se adaptar a essas funções. Então, essa função aqui vai funcionar para o live, tá, pessoal? Tá. Descendo um pouco abaixo aqui, a gente pode ver aqui sobre os anúncios no IGTV. Então, no IGTV, o que eles vão fazer? Para dar um up no IGTV, para fazer com que o IGTV, as pessoas comecem a trabalhar mais, usar mais o IGTV, um incentivo, eles vão começar a monetizar o canal, os vídeos no IGTV. Então, se você faz vídeos, e se não faz, pode estar começando a fazer, porque futuramente vai começar a ser pago esses vídeos, tá? Serão aqui, então, já diz aqui, serão criados pelo celular, terão até 15 segundos de duração, testaremos várias experiências, anúncios, tá? Ou seja, eles vão estar colocando vídeos, pessoal. A pessoa vai estar postando vídeo, colocando vídeozinhos ali, e a cada 15 segundos, quando termina um vídeo de 15 segundos, vai vir um anúncio, tá? E a mesma coisa que tem nos outros, aí no YouTube também aqui, que tem os anúncios, vai ter ali no IGTV. Então, os anúncios, né? A cada 15 segundos que você vir um vídeo, ele vai dar uma pausa para a entrada de um anúncio. Claro, você vai poder clicar em pular e tal, passar, mas vai ter um anúncio ali, e é onde esse anúncio vai ter monetizar, vai estar pagando para você. E segundo o Instagram ali, eles vão estar pagando, pessoal, aí uma renda, né, no valor, aproximado de 70% para que as pessoas, né, anunciem. 70% vai para o criador de conteúdo, o restante vai ficar para a empresa Facebook e Instagram, que são da mesma família, tá? Ah, falar em verba aqui em cima, pessoal, quem fizer live, esqueci de comentar, quem fizer a live, o valor cobrado aqui vai diretamente, todo o valor vai direto para o criador de conteúdo, quem estiver fazendo a live. Vai todo o valor aqui. O IGTV já é diferente, tá? Ele é dividido as partes. Em torno de 70 e poucos por cento, vai ir para o criador de conteúdo, né? Então, e o resto fica para a rede social. Tá bom, pessoal? Bom, logo mais abaixo, pessoal, a gente tem aqui, ó, a gente tem até aquele aviso aqui, ó, o IGTV me deu um lugar para mostrar aos meus fãs mais uma criatividade, tal, tal, tal. Bom, texto eu vou deixar nada para vocês lerem depois. Aqui, pessoal, também assim, olhando para frente, é bem interessante essa parte aqui, tá? Que é uma novidade que o Instagram vai estar fazendo. Olhando para frente, além de emblemas e anúncios ao vivo e IGTV, que é o que eu comentei ali, os anúncios, a live e o IGTV, também estaremos tornando mais fácil aos criadores crescerem com compras e com conteúdo de marca, ou seja, ó, recentemente anunciamos live shopping, que permitirá tal, tal, tá bom. Ou seja, pessoal, o que eles querem dizer com tudo isso aqui é que você vai poder marcar produtos e na live, ali, quando você estiver fazendo live, você vai poder marcar os produtos e mostrar os produtos lá com o botão de comprar agora, para as pessoas poderem clicar e comprar. Você vai fazendo uma live e já vai subir um produto na live ali com o botão de comprar e a pessoa vai poder comprar diretamente, tá? Também estaremos expandindo o acesso do Brand Collabs, Meninger, né, para ajudar os criadores a encontrar parceiros de marca com potencial. Bom, tem tudo a crescer aqui, né, vai auxiliar, então, aqui as pessoas vão ganhar dinheiro fazendo live, pessoal, vão ganhar dinheiro fazendo o live com a venda de produto na live mesmo, já com o botão de comprar e também geração dos anúncios no IGTV. Ficou bem legal, né? Bom, pessoal, esqueci de comentar uma coisa bem legal também é que o primeiro vai ser testado agora nos Estados Unidos e logo já em seguida o próximo país a ser testado é o Brasil. Então, nós estamos aí na fila como o segundo país já para logo, logo a ferramenta já vai estar aí a monetização para todos esses fatores aí. Então, como eu coloquei para vocês, vocês vão poder monetizar e ganhar dinheiro fazendo as lives no Instagram, tá? Vocês vão poder também monetizar ganhando nos anúncios do IGTV com os vídeos que vocês vão também postar lá dentro do IGTV. vocês já vão gerar anúncios e vão ganhar receita com isso. E também vocês vão ter a opção nas lives de colocar o produto teu, produto da sua empresa ou divulgar o produto com o botão de comprar agora. Então, vai se tornar muito melhor aí. Então, as pessoas que são já criadores de conteúdo já vão estar se preparando aí para divulgar muitas coisas e muitas vendas já acontecem no Instagram e vão acontecer mais ainda. Então, e se você quiser ganhar dinheiro com o Instagram, segue aí essas dicas bem legais, tá? Pessoal, eu fico por aqui. Hoje, eu estou preparando mais vídeos porque você deve estar se perguntando, tá? Quais são os requisitos para mim conseguir a monetização, conseguir monetizar aí tudo? Então, esse é um assunto que eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou estar falando para vocês, então, sobre quais são os requisitos que você vai ter que ter, né? para conseguir ser capacitado a monetizar e estar com o seu Instagram qualificado para ganhar o valor, aí, valores, né? No caso, com esses trabalhos. Beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal para você sempre receber. Já ativa as notificações, tá? Ativa as notificações, deixa o seu like para você ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ser no próximo vídeo e até mais. Opa, opa! Não fui embora ainda, pessoal. porque selecionei mais dois vídeos legais deixei aqui do lado para vocês continuarem assistindo mais vídeos, tá? E aprendendo com isso também. Tem informações bem legais. E, claro, se você ainda não clicou em se inscrever, então, clica ali no botãozinho se inscrever. Até porque eu sempre digo, não custa nada se inscrever, tá? Mas o que você vai ganhar com se inscrevendo, tenho certeza que você tem muito a ganhar com os próximos vídeos, com as próximas dicas que eu vou estar te passando. Beleza? Até mais! Tchau! Tchau!